A estratégia de 2014 para a companhia é exatamente a mesma de 2013. É o foco no crescimento rentável e na rentabilidade da companhia. Especialmente em 2014, nós estamos focando bastante na venda de estoques e também no lançamento de produtos diferenciados como Pini Farina em São Paulo e o Reserva Golf no Rio. Espero que você tenha gostado da apresentação do relatório anual 2013. Gostaria de agradecer a atenção dada e gostaria de agradecer também a todos os stakeholders, seja funcionários, clientes, fornecedores, corretores, que contribuíram para que o ano de 2013 tenha sido esse sucesso que foi para a nossa companhia e vamos juntos trabalhar para um 2014 ainda melhor. Um abraço.